Barreira do policiamento, de turismo, se vê agora no ar. O fato aconteceu na tarde da última sexta-feira. Os jovens teriam desobedecido a ordem de parada dos policiais e tentado fugir. Na realidade, se trata de um desdobramento da operação turista mais seguro. Temos barreiras em toda a parte turística da cidade. E em uma dessas nossas barreiras houve justamente uma evasão de um carro com quatro pessoas no interior dele. E não obedeceram a ordem de parada. Nesse momento, desempreenderam fuga, quase atropelaram uma polícia militar e uma turista. E nós interceptamos e constatamos uma certa quantidade de droga dentro do carro. No caso em si, acredito que devem ter evadido pela questão dos entorpecentes e também por fato de não serem habilitados. Dos quatro rapazes, um era adolescente e foi liberado para a família. Outros dois de 18 anos foram liberados após pagarem uma fiança. Apenas um ficou detido e deverá responder por corrupção de menores. Familiares aguardavam o andamento do inquérito na porta da 4ª Delegacia de Polícia em Mãe Luísa. Ninguém quis gravar a entrevista. Olha, a gente vai trazer agora, a gente vai trazer agora direto do Alecrim, o nosso Amarço Miqueias. O Amarço Miqueias que vai trazer detalhes do acontecimento agora. Uma saída de banco e a vítima pegou o carro e saiu atrás do camarada. Jogou o carro por cima e parece que matou o camarada. Amarço Miqueias, é isso mesmo? Tem detalhes para nós? Conta, meu querido. Pois é, Ciro. A princípio, a informação era que esse caso se tratava de um acidente normal. Mas nós fomos até o local, como você pode ver aí nas imagens, acompanhar as imagens de Francisco Silva. De acordo com informações repassadas pela polícia que chegou lá no local e já estava colhendo as informações. Esse homem, identificado apenas como Diego, ou melhor, Naldo, tinha realizado um assalto momentos antes. Tentado roubar o celular de uma mulher e assaltar uma senhora que passava ali na Avenida 4. Uma pessoa ia passando em um carro, esse saveiro de cor preta, viu toda a situação, perseguiu o rapaz e conseguiu atingi-lo ali na Avenida 4. E ele veio a óbito. Muitas pessoas chegaram lá, curiosos. Tentamos conversar com amigos, inclusive, do homem que morreu, mas ninguém quis falar sobre a situação. Então a informação é que ele tentou assaltar uma mulher e uma pessoa que passava na rua. Viu toda a situação, todo o movimento, seguiu o rapaz e conseguiu atingir, batendo aí, colidindo com a moto desse rapaz, identificado apenas como Naldo, ali na Avenida 4. É claro que a polícia já está no local, colhendo informações e vai saber realmente como tudo isso aconteceu verdadeiramente. Pessoas que estavam também no local disseram que esse Naldo já é conhecido por realizar vários assaltos aqui na região. Então, resta agora a polícia fazer aí uma investigação mais minuciosa. Ciro. Obrigado, Análise. Só um caso parecido com aquele que aconteceu há cerca de dois meses. Lembra? Pro Dente de Moraes, o cara num carro tipo Etios, branco, que brigou com um cara no trânsito que estava a motocicleta, o cara da empresa de operadora de celular e, de repente, perseguiu. O cara jogou o carro por cima, só que o cara bateu no posto e morreu. Por nada. A briga, por nada. Aí o cara teria assaltado uma senhora. E o cara que estava no carro, que não tinha nada a ver, correu atrás do cara, jogou o carro por cima e o cara acabou morrendo da queda também. Deve ser investigado. Claro, o caso deve estar já à frente da delegacia de homicídio. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Porque agora eu vou falar com você, minha amiga dona de casa, presta atenção. Olha só, você trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos e ainda tem tempo para deixar o dia de todo mundo mais gostoso, não é verdade? E é por isso que você é a estrela da família. Na sua casa não pode faltar a estrela. A creme crack estrela é crocante, fininha, dourante.